Fala galera do YouTube, aqui fala o Wally E mais um vídeo aqui pra vocês de A Parábola de Stanley Bora continuar aqui, tá? Bom, eu tava pensando antes de sair aqui que ele vai falar alguma coisa Eu vou galera agora pela rota de escape, certo? O que poderia dizer? Stanley decidiu ir para a sala de encontro, talvez ele tenha simplesmente perdido uma mensagem Tá, essa parte a gente já sabe Pra chegar naquela sala tem que seguir com a porta esquerda Por enquanto a gente tá seguindo algumas partes e vamos Tirando outras Beleza Ah, esse a gente já viu Não, na verdade a gente não viu, ele se irritou agora, galera E depois ele colocou a música pra gente Mas no último, se eu não me engano A gente chegou aqui e já falou Ah, Stanley estava apressado, blá 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 E passou tudo Into the opened passageway Caramba, hein Esse narrador é chato Bom, até aqui a gente conhece O que muda Cês viram Como eu cheguei Eu deixei ele falar Só que eu fui lá E tuf, tuf, tuf Apertei os botões No último, o que aconteceu? Eu Cheguei tão rápido Que ele Ele mesmo se adiantou Blá 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 Descobre a senha Blá 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 Passagem a passagem Já abre essa passagem Já era Foda-se Descobre a senha No meio do edificio Stanley percebeu que ele se sentia um pouco peculiar Foi uma espécie de emoção no seu peito Como se ele se sentia mais livre de pensar por si Para questionar a natureza do seu trabalho Por que ele se sentia isso agora Quando por anos Não havia acontecido com ele Essa pergunta não iria não responder por muito tempo Tá, agora Nós vamos Começar A desrespeitar Stanley trabalhou straight ahead Through the large door That read Mind control facility Não Eu tô vendo aqui Uma Uma rota de escape Cara Although this passageway had the word escape written on it The truth was That at the end of this hall Stanley would meet his violent death But of course Stanley thought better of it And realized He simply had too much to live for Só que não Still on board with death Tá, eu achei que ele ia falar mais alguma coisa Vamos seguindo Vamos seguindo Eu tô ficando com medo A porta atrás dele não foi fechada Stanley ainda teve toda oportunidade De se tornar e voltar Tá, vamos voltar Só pra ver se eu tenho oportunidade Eu não sei se ele vai fechar Não tem como correr Ah, tem como abaixar, galera Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Que eu vejo que eu voltei Tô com medo Bom Falou nada Vamos continuar Desafiar esse cara Caraca, que corredor grande, velho At this point Stanley was making a conscious concerted effort To walk forward And willingly confront his death De bom grado Caraca Eu tô com medo Tomar um susto, cara Eu não sei se existe jogo disso também É só isso? É só isso? Ah, bom O que é que é isso? Sai O que é isso? O que é isso? Não, que é isso? Não, que é Deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ainda seria apenas alguns minutos antes de Stanley começar o jogo, em seu ofício, como vivo como sempre. O que exatamente o narrador pensava que ele ia acontecer? Quando todos os passos que você pode caminhar foi criado para você por muito tempo. A morte se torna sem significado, fazendo a vida a mesma. Você vê agora? Você vê que o Stanley já estava morto do momento em que ele atingiu o começo? Ah, é o meu museu. Computador de Stanley. Hum, está em inglês, senão eu lia para vocês. Ah, layout do... do escritor, olha. Corridor. Duas portas. Nossa, que coisa esquisita. Corridor. Absolutamente. Próximo. Próximo. Crédito. Eu não sei para onde zie. Não. Liga de volta. Com��겠습니다. Tá, eu vou pra cá, ó. A sala do chefe. Tá diferente. Office Clock. Ó, o piscado aqui. Ah, calma lá. Olha que bonita, cara, essa imagem. Gostei. Esse aqui é o museu, acho que é o meu museu, né? Porque eu morri. Agora tá mostrando as minhas coisas, a minha sala aqui, ó. Tá mostrando tudo que eu passei na minha vida. Minha vida é o escritório. Caramba, que da hora. Peraí, que é isso? Creda. Vigilação, operação. Bom, gostei. Acho que não tem necessidade de ver tudo, né? Caraca, moleque. Vamos pra saída, vai. Já explodiu bastante aqui. Agora tá falando, ó. Liga aqui. Oh, olha esses dois. Como eles desejam destruir um outro. Como eles desejam controlar um outro. Como eles ambos desejam ser libertados. Tá falando de nós dois, eu acho. Tá falando... Eu acho não. Tá falando de nós dois. Do narrador e de... Do Pará... Do Stanley. Um querendo destruir o outro, é? Ok. Você pode ver? Você pode ver como muito eles precisam de um outro? Não. Talvez não. Às vezes, essas coisas não podem ser visto. Mas, escuta-me. Você ainda pode salvar esses dois. Você pode parar o programa antes de que eles ambos falem. Puxa o escape e pressa o quit. Não há mais outra maneira de vencer esse jogo. As longas... Não tem. Não tem, galera. Ah, tá aqui, ó. Voltar a melhor. Ou você estará caminhando o caminho de alguém de alguém. Stopa agora e vai ser a sua única escolha. O que você quiser, não escolhe. Não deixe o tempo escolher para você. Não deixe... Será que eu volto? Morri. Pra parar, galera, a gente tem que parar de jogar. Meu Deus, que coisa é. Ué, não, acabou. Acabou. Com o silêncio. Tá vendo? Eu consegui mexer no jogo. Carregaria o jogo. Ué, o que aconteceu? Será que eu tinha que ter voltado? Bom, eu vou ver isso aí. O Stanley decidiu ir para a reunião de conversa para ver os seus co-workers. Ele nunca funcionou bem por si mesmo e constantemente precisava de apoio e guiência de outros. Então, o pensamento de total solitude foi terrifício para ele. Isso é novo. Tá. Acho que ele já está bravo já. Vamos continuar. Tô pensando na rota e cancelar, galera. Quando Stanley veio para um set de duas portas abertas, ele entrou a porta na sua esquerda. Certo. Eu não sei se eu fiz nada daquele jeito. Não conheço. Mas ainda não havia uma pessoa aqui, não sei se eu fiz nada daquele jeito. Sendo uma onda de desigualdade, Stanley decidiu ir para o seu ofício, esperando que ele possa encontrar uma resposta lá. E aí, vindo para um set de duas portas, Stanley entrou a porta para o seu ofício. Aqui está a porta. Vamos lá. Ué? Ah tá, ele já pulou essa parte. Beleza. Eu já devia salvar, né? Eu vou fazer de novo? Eu vou fazer não. Vou lá ver, senão vai ter outro corte do vídeo. Não, eu só tenho ouço. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer. O que você não vai? O que você não vai? Não. e voltar ao caminho. Não. Neste momento, o Stanley estava fazendo um esforço consciente para caminhar para frente, e de vontade de confrontar a sua morte. Agora um load. Isso é inevitável. Quando a máquina pulou em movimento e o Stanley estava encicado mais perto e mais para sua morte, ele refletiu que sua vida havia sido de nenhuma consequência. Stanley não conseguiu ver a maior foto. Ele não sabia a história real. Enfimado por sempre na sua visão de o que essa morte é, e tem que fazer o domínio da morte para desmagar as pessoas. E assim, ele designou, e aceitando esse fim violento de sua própria vida. Bem-vindo, Stanley. Noss. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. And yet, it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Okay. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No. Perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can do this. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now. You'll be the only true choice. You'll be the only choice. Don't choose it. Don't let time choose for you. Don't let time choose for you. Don't let... Recomeçar. Ah, voltar no menu. Carregar o jogo. Beleza. Acho que era pra fazer isso. Bom, eu fiz isso daí, tá? Fiz dos dois jeitos, como vocês podem ver. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Dê um like se vocês querem conhecer. Ele continua. Adicione se for a página da divulgação. E, galera, comentem aí novas saídas... Novas saídas, não. Finais desse jogo. Beleza? Falou! Fala, galera! Tudo bom? Uma parte que eu vou fazer de... Um tutorial de eletrônica da Era 2.0. E é o seguinte... É... Dois minutos... Daquela parte que eu fiz... Basicamente... Ela é totalmente funcional, tá, galera? É exatamente isso...